e o ar vai fazer bife a cebola do resto da vida não é possível cara um quilo de cebola Caralho Eu não tô louco, eu tô apenas cego. Boa Erika calcinha dura. Me suicidem aqui agora. Olha o cara lá. Olha o foda que ele nem vai voltar, velho. Oxi! E olha lá, pô. Calcinha dura. Me desgurba. A duo dela na banana nem voltou ainda. Ela tá aí reclamando de homem. Nunca vi calcinha dura. Fica sem tomar banho aí que tu vai ver. A da Patrícia é, filho. Não é não, Patrícia? Vai fingir que não tá no chat, Cesar, agora aí. Patrícia é calcinha dura, filho. A prima da Patrícia jogando. Ué. Não, 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 primo. Ah, é a pico. Eu tô top 100. Quando alguém me provar que os caras do ouro não é o mesmo os caras que jogam no diamante, no Messi ou na lenda, quem sabe eu faço. Jogo em todos os elos. E não vejo diferença de nível de jogabilidade dos caras. Os caras é sempre burro no meu time. Então pra quê que eu vou fazer? Qualquer elo que eu tô jogando é igual? F*** você, mano. É, não pegou não. F***. 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 caralho Mano esse kilo tava lá na base ainda aí ó o Capitão Fim aí ó fala para mim se essa mesma tela que eu não vou ver no ouro aí o bom que você ajuda não o capitão do caralho você é fã do Rafa Moreira sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entendi nada hein Deltônico a quem não enxerga Então, Demo Só que aí teria que ficar pra próxima Temps O cara não morre não, filho Nenê 2 Oxi, caralho Eu não vi esse cara, mano Beleza O cara, ele mata 2 rampas e ainda banga a rampa pra subir Não tá, né Você altera alguma coisa na propriedade do jogo Mexo nas DLL do jogo Pra ficar mais fácil pra mim jogar, tá ligado? Sim, só que assim, Demo O que que vai acontecer, mano? Eu, se eu for ter que fazer essa série mesmo De jogar no top 100 Não vai ter a low job, tá ligado? Vou ter que parar com a low job Então, assim Tem que ser um bagulho Pensado e tal Até que, sinceramente Eu já tava bem desanimado com a low job Pra ficar fazendo mesmo E agora até que você deu um incentivozinho a mais Cara, olha o carlin jogando Tá Onde? O coração de tela eu uso Cara, eu já cheguei a colocar aqui Mas não mudou nada pra mim não, tá ligado? O jogo só ficou sem cor mesmo Não vi diferenças no cara Esse cara tá muito bom, viado Ele tá grudando muito, tá ligado, velho? O cara não erra, velho Aparentemente, sim Porque eu uso, né? Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal Full HD Costumo jogar jogos single player Ah, cara, sério Pra mim não dá pra jogar full HD não, mano Não consigo Eu também jogo jogo single player full HD Mas jogo online assim O único jogo online que eu jogo full HD É Paladins, cara Paladins e Perfect World Outros jogos assim eu não consigo não, tá ligado? Da onde veio essa granada? Jesus Cara, bangamei, roxa fundo Caralho, tem B, tem fundo A, tem tudo que é canto, cara Vai aqui Meu Deus, velho, impossível A mira dele pro chão, viado Olha Olha O cara menos 80, cara Mano, na moral, rapaziada Desmocou a porra do pé Não tô vendo ele Olha O pateta vai tá aqui atrás de novo É sempre ele Acheckou a porra do pé Aps oceans Aps 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 Gat Friando ch Initiative Aps AI Aps 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 Praهم sempre tá na boa né cara sempre puxei aí tava buraco ponte o chumei o cara tá marcando o meio é Diferentíssimo primo aqui um dos dois eu acho deixa eu só ver uma coisa aqui ó se vocês alinhar com isso aqui não dá para trás jogar vocês não encerra nunca as uma ponte pode ir para aquela aqui ó E aí 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 E aí